Além da Matrix Espaço, a fronteira final Tenho certeza de que todos nós ouvimos esse famoso slogan de jornada nas estrelas Acredite ou não, o espaço contém riqueza, e riquezas muito além da imaginação Não vamos esquecer de que os cientistas descobriram um enorme diamante cósmico chamado BPM 37093 Que é uma estrela não branca cristalizada Basicamente é um diamante de 4 mil metros de comprimento No entanto, não iremos pra lá tão cedo Então, há algo mais perto da Terra? Pode apostar que sim, e assume a forma de um asteroide dourado gigante Sim, você ouviu bem É um gigantesco asteroide dourado zunindo ao redor de nosso sistema solar Com uma órbita equivalente a cerca de 5 anos terrestres E com os asteroides se tornando legais em 2021 É melhor você acreditar que as celebridades ricas já se interessam por eles Parece que é uma questão de tempo até que alguém chegue lá e se torne muito, muito rico Aqui estão algumas estatísticas sobre o metal favorito de todos E por que você deve estar interessado Se você está tentando investir o seu dinheiro arduamente ganho Uma das apostas mais seguras é comprar ouro Na verdade, em julho do ano passado, em 2020 Os preços por onça de ouro subiram para 1.800 dólares por onça Este é o ouro mais alto desde setembro de 2011 Uma coisa certa, as estatísticas O ouro está em alta Com um aumento estimado de 19% em valor somente neste ano As coisas estão parecendo muito boas para o ouro, não estão? Bem, nós na verdade queremos dizer que existe uma gigantesca bola de metal de 278.417 metros de altura Por 231.746 metros de largura Queremos apresentá-lo o 16psiq Um asteroide do tipo M Ele tem a forma de uma batata No entanto é muito maior e feito de um material muito mais alioso Veja a razão pelo qual é chamado de asteroide do tipo M A maior parte de sua composição é metálica O que significa que é feito principalmente de metais como ferro e níquel Comumente encontrados aqui na Terra Mas os metais não param por aí Cientistas descobriram que o 16psiq Também está comprometido com quantidades incompreensíveis de ouro E monte de platina Se todos esses metais fossem extraídos Isso renderia 10.004 milhões de dólares São 19 zeros pessoal Então, o que essa fortuna flutuante está fazendo se debatendo em nosso bairro favorito? O sistema solar? Os cientistas acreditam que estes são os restos remanescentes do núcleo de um planeta Eles acham que este planeta deve ter se formado na época em que o nosso sistema solar estava tomando forma E por meio de grandes quantidades de colisões de corpos celestes que ocorreram bilhões de anos atrás A superfície rochosa foi arrancada E tudo o que restou foi este núcleo incrivelmente denso e metálico Também se especula que este planeta era provavelmente do tamanho de Marte Agora você deve estar se perguntando como podemos saber tudo isso sobre uma roda gigante Que está a 497 milhões de milhas do Sol São 3.3 unidades astronômicas Para aqueles que não sabem Uma única unidade astronômica equivale a distância da Terra ao Sol Então sim, este asteroide está bem longe Mas estudando através do espectro visível e infravermelho Eles podem obter um retrato surpreendentemente preciso de sua aparência Do que é feito e muito mais Leva 4 horas para o 16 psiquê girar em seu eixo Em comparação com as 24 horas que leva aqui na Terra Este bebê está girando em super velocidade Mas, mesmo com todas essas informações incríveis Há muito o que você possa aprender observando a uma distância tão longa Que é o motivo pelo qual os cientistas da NASA Estão muito interessados em enviar uma sonda até o psiquê Principalmente porque eles acreditam que estudando o que pensa ser um núcleo de planeta exposto Eles aprenderão mais sobre a Terra E obterão ainda mais informações sobre como eram os primeiros anos Durante a formação de nosso sistema solar e planeta E devido ao 16 psiquê, não está muito longe Afinal, ele está localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter Já foi anunciado de que eles serão capazes de lançar um foguete em agosto de 2022 E a empresa por trás do lançamento será ninguém menos que a SpaceX Uma vez lá, a verdadeira diversão começará E usando uma tonelada de instrumentos extremamente avançados Como espectrômetros de raios gama e neutrons Teremos uma visão ainda mais detalhada e precisa do que é feita esta batata dourada gigante Quem sabe podemos descobrir que ainda há mais ouro do que pensávamos Mas, por que parar por aí? Quem disse que não poderia ver diamantes? Parece que não saberemos com certeza até que a nave chegue ao seu destino distante no ano de 2026 Assim que chegar, deverá permanecer em órbita por 21 meses Esta será também uma missão bastante histórica Devido ao fato de que será a primeira vez que estaremos investigando um corpo celestial Que não é feito de rocha e gelo Ah sim! Você ouviu que nesta missão não houve nenhum foguete enviado para sondar qualquer objeto metálico em nosso sistema solar É realmente um empreendimento lendário Mas, a verdade é que é uma peça gigante de ouro voando pelo espaço No valor de trilhões de dólares Queremos saber se alguém pode minerar isso Em primeiro lugar, se este asteroide fosse minerado Seria absolutamente devastador para a nossa economia Estamos falando muito, muito ruim Terrivelmente ruim Sem dúvida Isso ocorreria em todo mundo E para todos, basicamente todo o dinheiro seria desvalorizado quase instantaneamente E isso inclui o dinheiro mantido pelos governos do mundo Então sim, tecnicamente haveria ouro suficiente para fazer de cada pessoa um bilionário Mas, lembre-se, quando todo mundo é bilionário, ninguém é Mas, isso não significa que os investidores privados e empresas não estejam interessados em chegar lá E dar um golpe na fortuna em forma de batata Na verdade, o bilionário favorito de todos, Elon Musk Sem mencionar o homem por trás da SpaceX Enviou alguns tweets bastante tímidos Insinuando que ele estaria muito interessado em explorar o 16 PCQ Veja, essa ideia não é nova Existem duas empresas chamadas Deep Space Industries e Planetary Resources Que são apoiadas por celebridades de grande nome E essas empresas são voltadas especificamente para a mineração e extração de ouro de asteroides em nosso sistema solar Eles até estiveram de olho em outro asteroide conhecido como UW-2011 Embora não esteja nem perto dos níveis de riqueza contidos no 16 PCQ Esta mina de ouro flutuante tem o dobro do tamanho da Torre de Londres E ainda vale cerca de 5,7 trilhões de dólares Não é de se admirar que as pessoas estejam lutando para chegar lá O que nos traz de volta ao Sr. Musk Que quando questionado se ele comentaria a ideia dele minerar o ouro e asteroides Ele simplesmente tweetou a palavra psique e links para um artigo da Fox News Que afirmava que o ouro lá em cima tornaria todos na terra bilionários Tuxê Sr. Musk, tuxê Portanto, parece que os ricos vão ficar cada vez mais ricos E quebrem a economia mundial Ei, você sabe o que queremos dizer Vai em frente Traga esse ouro dos céus e deixe-nos todos ser bilionários por um dia Sempre quisemos saber como seria ter um super iate, um jato particular Ou qualquer Lamborghini que sempre quisemos Parece que o espaço é preenchido com muito mais do que apenas bem espaço vazio E francamente, se você estivesse lá a maior parte do tempo Estaria apenas tentando se manter ocupado enquanto flutuava sem parar Essa é a sua majestade infinita Mas, ao mesmo tempo, este vasto vazio cósmico está repleto de mistérios e aventuras Apenas esperando para serem conquistados Para não mencionar as incríveis riquezas a serem extraídas Por aqueles que são corajosos o suficiente Porém, por enquanto, parece que o Sr. Musk está contente Em apenas olhar para o asteroide brilhante mencionado acima Embora, ele certamente sugeriu ter o interesse em enviar uma missão de mineração Mas acho que quando você vale 180,7 bilhões de dólares Você realmente não precisa de um asteroide dourado gigante Mas, o resto de nós sim Ficamos na escola aprendendo ciências E projetamos aquela nave espacial perfeita Que pode minerar este bebê Você será mais rico do que qualquer pessoa na história da humanidade E parece que ser nerd compensa E parece que você não precisa de um asteroide